Um homem que tem tantas histórias. Vem comigo, porque o entrevistado é especial. Vem cá ver. Exclusivo. Qual foi a entrevista mais difícil? Já fez alguma entrevista e se arrependeu? E no palco, o cantor Eduardo Costa, como você nunca viu. Vamos cantar umas modas apaixonadas, tocar umas violas, contar uns casos. A noite é nossa.